O que ele estava fazendo? Se chorar, está lá para mim. Eu vou te dar um. Eu vou te dar um. Você vai dar um muro. Que moleque pesepero. Olha quanto sangue. Olha o bocão de manhã dele. Eita, garra. Ah, não acredito. Olha para mim. Olha para mim. Esse aqui, olha. Chorou. Quando chegou lá, eu estava pedindo doce à Célia. Eu vou dizer à Célia para não dar que você é chorão. Pronto. Vou mostrar à Célia aqui. Eu vou mostrar à Célia. Olha, Célia. Que seu filho estava fazendo lá no posto. Acabando com tudo lá. Dizendo que ia bater na menina. Vai.